A GULA Tá, vamos ver o que é isso GULA A GULA O João, entra, vem aqui pra fora João, é, faz tanto tempo que a gente não vê o Samuel, né? É, é, vamos entrar na casa, aí eu vou pegar meu celular, tá? Tá, eu vou vir aqui no meu quarto Tá, entrei aqui Agora pega o meu celular Beleza, abri meu celular Agora vamos, vamos ver se ele tá aqui Pronto, vamos lá E aí, mano Será que o Samuel vai responder, João? Vamos lá Meu Deus Ele tá mandando vários jogos, é esse? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus O quê? Mano, o que que deu nele, ô João? Meu Deus, nem você Gente, pera Peraí, mano do céu Caraca, mano, ele me mandou várias mensagens aleatórias Ah, 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 ah Pera Pera Não Ai, meu Deus Pronto De que Caraca Velho Mano do céu, o que que deu nele? Mano Eu acho que ele se envenenou Não sente nenhuma falta, né? Mano do céu, ele tá dizendo coisas aleatórias Ah É verdade Pera É Eu acho que Mano, eu acho que eu sei o porquê Vocês me enganaram Como Assim Sendo Com o passo do espião Ah, 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 ah Já sei Eu acho que O Samuel, ele foi envenenado Beleza Tamo Adeus Tamo Tamo Casa 717 Caraca Isso deve ser um easter egg Vou mandar Ele mandou Beleza Eu acho que Pera Espera aí Se A casa 717 Ele mandou outro código Ele mandou outro código Ele mandou outro código Meu Deus do céu É verdade Ele mandou outro código Caraca Mano Eu acho que Não é onde Ele tinha esse contato Beleza Ele é bloqueado Beleza Tá bom Beleza João Aqui É onde Ele não mandou o código É o melhor A gente andar aqui Vamos andar Pera Alguém que tá caindo ali Meu Deus do céu Caraca Tem alguém aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Calma Pera Quem é você Pera Caraca Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu João Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor A gente ir pra cá Vem 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 É verdade Eu acho que é melhor Vai É beleza Eu acho que tem alguém lá Vamos seguir as pistas Né Beleza Pera Pera aí Tem uma carta aqui Tem uma carta aqui Pera aí Que tá escrito aqui Pera aí Deixa eu pegar aqui Pera aí Pera aí É Infectei seu amigo Samuel Você nunca vai conseguir pegá-lo Assinado espião O que que foi Jô? O que foi? Pera Ele tá aqui Calma Pera Quem é você? Quem é você? Queremos resposta agora Meu Deus Vem 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 Pera Pera O que você tá fazendo aqui? Devolva o nosso amigo de volta Você mexeu Se você não quer devolver Se você quer Se você Vou devolver o nosso amigo Ou você vai se ver com a gente Cadê ele? Ele sumiu Calma Jô Você tá vendo ele por aqui? Meu Deus Ele Ele foi embora Pera Calma Não Pera Ai Você caiu Eu tô aqui embaixo Pera Carinha de pele vermelha Devolva o nosso amigo de volta Oi Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vambora Verdade Ai Esse brinquedo é bem familiar Nossa Esse é um brinquedo bem familiar Eita Como assim? Você tá se lembrando? Caraca Ele falou Um negócio Ele falou Tá com saudade? Cara Aparece aí Devolva o nosso amigo de volta Vem cá Devolve o nosso amigo de volta Pera John Nada tá adiantando Ele tá ali Os outros tão movendo Devolve o nosso amigo Devolve o nosso amigo de volta Agora Você acha que vai ser tão passacente? Ah Imaginado Se você não devolva o nosso amigo de volta Opa Opa Calma aí Se você me matar Você também mata o Samuel Então devolve o nosso amigo de volta Não tão depressa Vomita seus preciosos E Nem o Samuel saberá onde ficará Toma aqui Todos os nossos preciosos Tudo bem Traga Seu amigo de volta Dei todos os seus preciosos Agora Por favor Cara Sejam Eu já falei isso Já vou trazer Samuel 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 Não Calma Eu achei que você Nossa cara Mano Você tava Você O que que aconteceu com você Cara Ah cara Pra mim não foi nada Eu Tava até muito legal Lá tinha um monte de chocolate E era muito gostoso Eu tava comendo Tudo que viesse na minha frente Tava muito bom Samuel Samuel Não temos muito tempo Gente É melhor a gente sair daqui Vambora 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 Vamos sair daqui Vambora Samuel Me segue Vambora Vambora Samuel Me segue Vambora 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 Me segue Vambora 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 Vamos embora Bora, 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 bora